o marcos e no vídeo de hoje eu trago mais um game play e o jogo que aparece aqui no canal agora é o 2 x l m x overworld como vocês podem ver passando aí na imagem é um jogo de corrida de moto que tem várias manobras se você ficar um certo tempo olhando aí na tela você vê o tanto manobra que tem no jogo você pode fazer vamos começar a game play aqui por enquanto o jogo está em fase free você só pode comprar ele por dentro dele mesmo mas se você tiver sorte pode achar um hacker dele que o jogo é bom e deve ter algum rápido começa por enquanto só tem uma pista eu tenho as outras para comprar mas se você fosse pessoa esperta vai caça o jogo com um hacker só vou mostrar vocês o jogo sem hack então bora lá vocês podem usar moto ou esse quadriciclo aí eu vou de moto achei melhor usar moto vamos lá dar um start bem rápido para carregar agora está mostrando a pista aí eu vou pular vocês quiserem se quiserem baixar o jogo vocês verem lembrando que o jogo vai estar aí na inscrição para da luz e vocês pilotam usando o giroscópio do aparelho é muito fácil no começo é meio complicado que o jogo acessibilidade é um pouco alta mas vocês vão com a configurações e abaixo mas eu sei se você não quiser se você não quiser um giroscópio pode botar o joystick aí na tela tem as opções para colocar ele o jogo eu recomendo a vocês é um dos melhores que eu vi na pela história de corrida de moto e me lembra muito o jogo do playstation 2 e se me chamava esse mesmo nome que são dois eu só não gostei de uma coisa que ela é o personagem quando levanta da moto para quando sobe uma rampa é meio brusca levantada dele dele eu não gostei muito disso não devia suavizar mais com o personagem levanta da moto então é isso foi a game play lembrando que o jogo vai estar aí na descrição para quem quiser fazer download e vai estar passando card aí também com o jogo para quem quiser baixar direito card mais fácil e fiquem bem